No Vale do Jequitionha, um homem foi preso, suspeito de importunar uma mulher casada durante uma festa em Eraçaí. A confusão, ó, 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 ó. O marido procurou a delegacia e pediu providências, né? O Fantônio Peixe tem as informações. É, Fantônio, dessa vez o marido procurou a delegacia, né? É, porque tem uns que vão e resolve direto, né? É, Nicomédi, e esse cidadão fez a coisa correta. Parabéns pra eles, porque o que aconteceu? Ele estava em uma festa acompanhado da mulher dele e aí chegou um homem desconhecido e passou a mão na parte íntima superior da mulher. E aí ela reclamou com o marido e o que ele fez foi a delegacia. Falou, seu delegado, estava numa festa ali e o cidadão passou a mão na parte íntima, uma importunação sexual da minha companheira. O que pode ser feito? Aí, qual são as características? Essa, essa, essa. Onde é que ele está? Olha, dizem que ele trabalha numa obra aqui. Vamos lá. Aí o doutor Ciro Roldão reuniu a equipe dele. Vamos ali apurar uma situação. Quando chegou na obra aqui, viu o cidadão, o que ele fez? Pernas pra quem te quer, Nicomédi. Como a gente fala na roça, né? Montou no porco, ó. Deu linha. Mas o pessoal foi atrás, a equipe do doutor Ciro foi atrás, conseguiu alcançar o cidadão, que foi levado para a delegacia. Mas, Nicomédi, você não queira saber o trabalho que deu pra esse cara falar o nome dele. Ele desconversou, mas não adianta. Com a equipe do doutor Ciro Roldão, não adianta conversa fiada. Com muito custo, conseguiram descobrir o nome correto desse cidadão. E aí, descobriram a ficha dele. Ele é um foragido da justiça, da saídinha da turma, da saídinha, Nicomédi. Se te lembra alguma coisa? A turma da saídinha, que saiu pra ir ali e não voltou mais pra unidade prisional. E aí, Dito e o Flotão, ele estava lá em Araçuaí, trabalhando numa obra, como a ajudante pedreiro. E aí, fez essa situação. Resultado, ele foi recolhido e, com detalhe, Nicomédi, é uma pessoa considerada perigosa, perigosíssima. Tanto que ele não vai ficar muito tempo em Araçuaí. Já está sendo providenciado. Doutor Ciro fez contato com as autoridades pra retirar esse cidadão do presídio de Araçuaí e levar o mais rápido possível pra unidade, com uma segurança melhor, diante da situação. Segundo, fui informado, Nicomédi, uma das condenações desse cidadão é de 47 anos por crime de homicídio. E ele tem, no prontuário dele, é o passeio paisagístico pelas unidades, por delegacias de Jequitinhonha, Almenara, no Vale da Jequitinhonha, Teoflotone. Então, olha pra você ver, Nicomédi, você já imaginou se esse marido resolve tirar satisfação com esse cidadão? Uma pessoa considerada altamente perigosa pelas autoridades, com crimes violentos, crimes que não são de hoje, de muitos anos, uma condenação de 47 anos. Então, esse cidadão, o marido dessa mulher, tomou a atitude certa, procurou as autoridades e o que tem que ser feito é isso, confiar nas autoridades para tomar providências e menos um da turma da saidinha Nicomédi, que está de volta ao cárcere. Vai ter uma progressão de regime, vai voltar pro regime fechado, não vai ter mais saidinha. Então, vamos esperar que agora o processo de ressocialização entre na cabeça dele para ele saber se comportar no meio da sociedade, Nicomédi. Em particular, sobre a saidinha, custou a vida de um sargento, né, até que alguém se movimentasse e começasse a repensar esse tipo de prática, né, que está aí na lei, né, que está na lei, né. Agora, Fantônio, foi sangue frio o moço aí, né, foi bem controlado, né, teve uma... um domínio, né, um domínio de... um controle mental muito bom, né, para poder tomar a atitude certa, que é chamar a polícia para resolver o problema. Agora, o outro, o outro não tem nada a perder, né, Fantônio? Na verdade, ele tem, que é a própria vida, mas ele não considera a vida dele preciosa, então, não tem que perder, deve pena de 40 anos, de 47 anos, aí um crime ou outro crime, para esse tipo de gente, costuma dar na mesma, não sei porquê, a gente não sabe também o que se passa na cabeça da pessoa, né. E é melhor nem tentar saber. É, obrigado, viu, Fantônio? Obrigado, meu amigo.